Onde é uma bolsonarista desgraçada que me fala Um cristão hipócrita bota no Lula Eu digo o seguinte pra essa merda dessa mulher Um cristão ri da cara de quem tava morrendo com falta de ar Um cristão fala que foi numa casa de menores e foram se pintar um clima Um cristão apoia um cara que enfiava ratazana nas vaginas das mulheres Um cristão apoia, chama o Strauss pedófilo fino da puta De estatista Pinochet traficante de droga Um cristão apoia Pinochet Cambada de vagabundo usando a palavra de Deus Vocês não são dignos nem de limpar as sandálias de Jesus Cristo Lavar a boca pra falar de Jesus Cristo Seus vagabundos bolsonaristas desgraçados Um cristão falaria que ia matar 30 mil e se morresse inocente Que não tava nem aí Um cristão é a favor da tortura? Então, falam aí, falam aí, seus cretinos Desculpem o palavreado pesado Mas eu não poderia deixar de indagar o vídeo Que eu estou me referindo Inclusive, já denunciei essa vagabunda, essa prostituta Que fala em cristianismo Mas não deveria colocar um sapato na boca Antes de falar de cristianismo Então, vamos dar um livro que eu fiz